A rede de supermercados Carrefour, em Goiás, vai ter que ajustar o salário de alguns empregados. A decisão foi tomada depois que uma empregada procurou a justiça. Ao ver um anúncio de emprego do supermercado, ela percebeu que o salário oferecido era superior ao recebido pelos trabalhadores na função. Para o relator do caso, na segunda turma, ministro José Roberto Freire Pimenta, a empresa feriu o Código Civil ao tornar pública as faixas salariais. O ministro acrescentou que, pelo anúncio, os trabalhadores puderam perceber que o salário ofertado era reconhecido pela empresa como devido. A decisão foi por unanimidade de votos.